Olá pessoal, tudo bem? Eu vou explicar dando um resumo geral como ficou o texto da reforma da Previdência. E como que eu vou fazer? Eu vou falar como é hoje e como vai ficar, segundo o que está no texto da reforma da Previdência hoje. A aposentadoria por idade dos trabalhadores privados, dos trabalhadores vinculados ao regime geral, aquele administrado pelo INSS. Como é hoje? A idade mínima do homem para se aposentar hoje é de 65 anos de idade. Da mulher é 60 anos de idade. E como que vai ficar? Como que está no texto da reforma? Lá a idade mínima do homem permanece 65 anos de idade. A idade da mulher aumenta em dois anos. A idade da mulher vai para 62 anos de idade. E tem que contribuir. E o tempo mínimo de contribuição é 15 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. A princípio estava consignado 15 anos para a mulher e 20 anos para os homens. Com destaque caiu. Então é 15 anos o tempo mínimo de contribuição para o homem e o tempo mínimo de contribuição para a mulher. Ressaltando que, para ter 100% do valor do benefício, é necessário contribuir o homem por 40 anos. E a mulher tem que contribuir por 35 anos. No início do texto da reforma estava 40 anos 2. Só que com os destaques isso mudou. O homem vai ter que contribuir por 40 anos para ter 100% do benefício, valor integral. E a mulher vai ter que contribuir por 35 anos para ter o valor integral do benefício. E as regras do servidor público hoje? E como está no texto da reforma? Hoje, o homem se aposenta no serviço público com 65 anos de idade. A mulher com 60 anos de idade. Sem tempo mínimo de contribuição. E como está no texto da reforma agora? Pois bem, no texto da reforma ficou 65 anos de idade para o homem e 62 anos de idade para a mulher. Só que agora tem um tempo mínimo de contribuição. Que é de 25 anos. Tanto para o homem, quanto para a mulher. É assim que está hoje no texto. Professores, como fica a regra para o professor? O professor, como é hoje primeiro? Como é hoje? O homem se aposenta com 55 anos de idade e a mulher com 50 anos de idade. De modo que o homem tem que contribuir pelo menos com 30 anos de contribuição. E a mulher com 25 anos de contribuição. E como vai ficar? O homem vai ter que ter a idade de 60 anos. E a mulher vai ter que ter a idade de 57 anos. E ambos terão que ter um tempo mínimo de contribuição de 25 anos. É como está hoje. É como vai ficar e está hoje no texto da reforma. Então, antes, o homem aposentava com 55, a mulher com 50. O homem teria que ter um tempo de contribuição de 30 anos. A mulher um tempo de contribuição de 25. E agora, o homem vai poder se aposentar aos 60 anos de idade. A mulher com 57. E ambos com 25 anos o tempo de contribuição. É como vai ficar se for aprovada o texto da forma que está hoje. Policiais. Os que estão no texto da reforma. Que são os atinentes à esfera federal. Policiais. Como que a aposentadoria do policial é hoje? Bom, não se exige idade mínima hoje. Hoje exige tempo de contribuição apenas. Se exige 30 anos de contribuição para o homem, policial. E 25 anos o tempo de contribuição para a mulher. Sem exigência de idade mínima. E como vai ficar? Como está lá no texto? Se for aprovado. Bom, o homem vai poder se aposentar com 53 anos de idade. A mulher com 52. E desde que ambos tenham pelo menos 25 anos de tempo de contribuição. Então, agora exige-se a idade mais o tempo de contribuição. Isso antes, hoje, aliás, não mudou ainda. Hoje não se exige idade mínima. Exige somente tempo de contribuição dos policiais. 30 anos o tempo de contribuição para o homem, 25 para a mulher. E no texto da reforma, como está hoje, como vai ficar, caso seja aprovada. Se exige, além da idade mínima, 53 anos para o homem e 52 anos para a mulher. Se exige ainda, cumulativamente, o tempo de contribuição de pelo menos 25 anos. Aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, não se exige idade mínima. Se você, homem, contribuiu por 35 anos, você tem direito a se aposentar, independente da idade. E se a mulher contribuiu com 30 anos, independente de idade, ela também tem direito à aposentadoria hoje. E como que vai ficar, caso o texto seja aprovado da forma que está? Ressaltando que essa que eu falei hoje não exige a idade mínima, tá? E como que vai ficar essa situação? Acabou. A aposentadoria, somente por contribuição, acaba com a reforma da Previdência. Não vai existir mais. Porque na reforma da Previdência, se exige os dois requisitos cumulativamente. Tanto o tempo de contribuição, quanto a idade, tá? O cálculo do benefício. É importante a gente se atentar a essa situação que muda de forma substancial, tá? Como que é feito o cálculo do benefício hoje? Ou seja, aquele valor que você vai receber. Hoje, pelas regras atuais, pega-se 80% maiores contribuições, faz o cálculo, uma média aritmética simples, e então chega-se o valor do benefício. Pega-se as 80 maiores contribuições, média aritmética, e chega-se ao valor do benefício. Hoje, funciona assim. E como está, como vai ficar com a aprovação do texto da reforma da Previdência? Bom, com a reforma da Previdência, pega-se apenas 60% de todas as contribuições. Tanto as maiores, quanto as menores. E então faz o cálculo do benefício. Significa dizer que o cálculo vai ficar menor. E lá no texto, ele coloca o seguinte, que a cada ano a mais trabalhado, aumenta-se um percentual de 2% do valor. Significa dizer que você só vai conseguir o valor integral do benefício, você homem, quando você contribuir por 40 anos. E você mulher, só vai conseguir o valor total do benefício, segundo essa nova forma, essa nova regra de cálculo do benefício, você só vai conseguir o valor integral à mulher com 35 anos de contribuição. Então, o homem, para ter o valor integral da contribuição, vai ter que trabalhar por 40 anos contribuindo. E a mulher vai ter que trabalhar por 30 anos contribuindo. Acumulando, lógico, a idade mínima ainda necessária. A idade necessária, que é 62 anos para a mulher e 65 para o homem. Pensão por morte. Como que é a pensão por morte hoje? A pensão por morte hoje, você tem direito a receber a 100% do valor do benefício, até o teto do INSS, que é 5 mil e poucos reais. Então, faleceu o seu cônjuge, você terá direito de receber, hoje, 100% do valor do benefício, respeitado o teto do INSS, que é 5 mil e poucos reais. Como vai ficar? Como está lá na reforma da Previdência? Bom, na reforma da Previdência, você terá direito de receber apenas 50% do valor do benefício, mais 10% sobre cada filho que tiver no limite de 5 filhos para poder receber 100% do benefício. Então, a pensão vai receber só 50% mais 10% de cada filho. Agora, eles colocaram uma regrinha lá, em decorrência dos destaques, que fala o quê? Caso o dependente, o cônjuge, não tenha outra fonte de receita formal, não tenha carteira assinada, lá fala até não tem contrato de aluguel, não receba, não tenha outra fonte de renda, ele terá garantido do falecido, como pensão, o valor de um salário mínimo. Isso foi acrescentado por um destaque. Está, sim, hoje, dentro da reforma da Previdência, a questão da pensão por morte. Acúmulo do benefício. Como é a situação de o acúmulo do benefício? Hoje, você acumula os benefícios de forma ilimitada. Por exemplo, você pode acumular a pensão com sua aposentadoria, você pode acumular duas pensões, três pensões, tranquilo, mais o seu benefício de aposentadoria, tranquilo. Como vai ficar? Como está lá na reforma? Não vai mais poder acumular de forma irrestrita. Você, se tiver vários benefícios a ser acumulados, você vai poder escolher o maior, o melhor benefício, e, nos demais, você vai escolhendo gradativamente 60%, tendo direito a 60%, 40%, até 10%, até chegar a 10%, a depender do valor do benefício. Então, não vai poder mais acumular como é hoje, em que se acumula várias pensões e isso vai acabar. Está lá no texto, caso seja aprovado. O que ficou de fora da reforma? O que saiu da reforma? Primeiro, a questão da aposentadoria rural. A aposentadoria rural foi a discussão, a celeuma tremenda, em que mudava as regras, colocava uma idade maior, um tempo maior de contribuição para aposentar no rural. Os congressistas, os parlamentares tiraram isso e vigem, então, as regras atuais, que é o quê? O homem com 60 anos, a mulher com 55 e um tempo de contribuição de 15 anos, eles podem aposentar, que é a aposentadoria rural. Não vai mexer, ficou de fora, saiu. O que mais saiu? O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, conhecida também como LOAS, tendo em vista que a lei chama isso, a lei orgânica de assistência social. Também saiu. Essa, então, gerou uma discussão tremenda, porque queriam pagar só 400 reais, enfim. Mas saiu e ficam as regras atuais. Quais são as regras atuais? A pessoa tem direito de receber um salário mínimo, quando idosa a partir dos 65 anos, e foi hipossuficiente financeiramente, pobre comprovadamente, e o deficiente físico, sem limite de idade. O deficiente físico também tem direito a receber isso. O benefício do LOAS, e o idoso a partir de 65 anos de idade, no valor de um salário mínimo. Isso também foi retirado do texto da reforma. Então, vige essas regras que eu acabei de falar. Não vai pagar só 400 reais, mas não como estava lá no texto original da reforma. O que mais caiu? Saiu do texto da reforma? A capitalização. em que não se obrigaria mais ter a parcela patronal, a contribuição patronal descontada pelo empregador para pagar, custear a aposentadoria do trabalhador. De modo que você teria que abrir uma poupança e depositar uma parcela do seu salário todo mês para lá na frente você ter um dinheiro guardado para então usá-lo como uma forma de aposentação, de aposentadoria. Isso também foi retirado do texto da reforma da Previdência. Outra coisa que saiu foi os estados e municípios. Pode ser que seja inserido ainda, tá, gente? Tudo isso que eu estou falando aqui. Mas até o momento foi retirado. Os servidores públicos dos estados e dos municípios terão que ter as suas regras próprias. O estado respectivo deverá fazer a sua reforma, os municípios respectivos deverão fazer a sua reforma caso entenda conveniente. Então eles mesmos vão gerir as regras que vão atingir os servidores públicos municipais e estaduais respectivamente. Então estão fora do texto da reforma até o momento. Outra coisa que saiu do texto da reforma a desconstitucionalização das regras da Previdência. O que é isso? As regras da Previdência estão hoje no texto da Constituição. E essa PEC consignava que essas regras seriam retiradas do texto da Constituição e posteriormente seriam regulamentadas por meio de lei complementar. Então os parlamentares decidiram tirar esse dispositivo. De forma que as regras consignatórias das bases das regras da Previdência no Brasil vão continuar lá no texto da Constituição Federal. Isso traz maior segurança jurídica. Bom, gente, isso é o que eu tenho para hoje. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre as regras de transição. São várias as regras. Vou fazer um texto explicando certinho. Eu peço para você curtir, comentar, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.